Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Festas de fim de ano, férias escolares e carnaval fazem parte do período de maior movimento nos aeroportos brasileiros. Mesmo tendo um aumento de 12% no número de passageiros em relação ao período anterior, os principais aeroportos do país tiveram um nível de pontualidade nos voos que chegou a 93%. O índice de satisfação geral também aumentou, de 4,23 pontos na temporada anterior para 4,31 pontos. Na época mais movimentada nos aeroportos brasileiros, a estimativa é que mais de 35 milhões de passageiros passem pelos 15 principais terminais do país. Isso representa um aumento de 12% no número de passageiros em relação ao mesmo período de 2016-2017. E até agora, o esquema especial de fim de ano nos aeroportos brasileiros tem alcançado resultados melhores do que na alta temporada anterior. Na terceira semana da operação de fim de ano, entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro, a pontualidade dos voos chegou a 93% nos aeroportos pesquisados. Já a nota média de satisfação geral dos passageiros foi 4,31, numa escala que vai de 1 a 5, em que 1 é muito ruim e 5 representa muito bom. Já na alta temporada anterior, o índice de pontualidade foi de 90% e a satisfação média foi de 4,23 pontos. A pesquisa foi feita em 15 aeroportos que concentram 80% da movimentação de passageiros no país. E quase 12 mil profissionais estão envolvidos no esquema especial de alta temporada nos 15 terminais, além de cerca de 1.700 servidores de órgãos públicos em funções de alfândega, fiscalização e barreiras sanitárias nos aeroportos. A operação começou em 15 de dezembro e vai até 19 de fevereiro, final de semana após o carnaval. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou nas redes sociais o crescimento das vendas do comércio em novembro. O ministro destacou o aumento de 5,9% em relação a novembro do ano passado. Meirelles citou também o dado de varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, com crescimento de 8,7%. As duas principais ferramentas de atuação da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública superaram os 20 milhões de atendimentos desde que foram criadas. O professor de matemática, Rodrigo, comprou um ar-condicionado em outubro do último ano. Desde então, teve vários problemas com o aparelho. Depois de tentar solucionar com a empresa e não ser bem sucedido, ele contou com a ajuda do PROCON do Distrito Federal. Quando eu procurei a loja que me vendeu, eles mandaram que eu procurasse a autorizada. E a autorizada alegou que eu não tinha direito à garantia do produto porque eu não fiz a instalação com eles. Sendo que o tipo de instalação que eu precisava, eles não faziam. Rodrigo é um dos mais de 19 milhões e 500 mil brasileiros que procuraram o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça desde sua criação, em 2004. Somente em 2017 foram realizados aqui no PROCON DEF 50 mil atendimentos. 70% deles foram solucionados pela instituição. Não precisaram ir para a Justiça. A agilidade é muito boa para o consumidor. A agilidade é muito importante porque nós temos 20 dias para dar uma resposta ao consumidor. Então, nesses 20 dias, a gente faz a intermediação do consumidor com a empresa e aí a gente vê se foi solucionado. Uma outra ferramenta para reclamações do governo federal é o consumidor.gov.br. Nele, é possível entrar em contato diretamente com o fornecedor ou o prestador de serviço. Em pouco mais de três anos de funcionamento, já houve quase um milhão de registros. Desses, 81% foram solucionados. Esses dados são essenciais para que nós, da Secretaria Nacional do Consumidor, consigamos fazer as políticas de proteção e defesa do consumidor em âmbito nacional, buscando a harmonização das relações de consumo. A partir desses dados, a gente consegue saber quais são os maiores problemas das relações de consumo que nós temos espalhados pelo Brasil. Os bancos de dados criados a partir das reclamações do SINDEC e do consumidor.gov.br também são usados pelos consumidores como ferramentas de pesquisa antes de comprar um produto ou serviço. É mais uma ferramenta para o consumidor se orientar, saber do histórico de tanto de quem vende, de quanto da marca que você compra. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho